Deus levantou inúmeros pregadores no congresso dos judeões missionários. Entre eles, homens teólogos, homens respeitados, na área religiosa e acadêmica. Porém, no século XXI, ele está fazendo diferente. Está de volta nos judeões missionários, o ceguinho que abalou Camboriú. Ele não é teólogo. Grau teológico. Falei, não fiz teologia. Você não fez teologia? Não. E como é que você pretende pregar? E para quebrar tudo, ele ainda é cego. Falei, pastor, mas eu não tenho esboço. Você não fez? Não, não fiz. Sou cego. E para fechar com chave de ouro, levou uma mensagem que parou os judeões missionários. Na primeira vinda, ele veio para morrer. Na segunda, ele virá para matar. Na primeira vinda, ele veio botar no jumentinho, animal de paz. Na segunda, ele virá montar no cavalo branco, animal de guerra. Na primeira, ele veio como o cordeiro manso. Na segunda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira, ele veio preparar a noiva. Na segunda, ele virá arrebatar a sua igreja. Quem tem esperança? Um homem analfabeto nunca estudou teologia. Deus está surpreendendo as nações através do pastor Adão Santos. E a frase marcante. Não sei, só sei que sei. Pastor, como é que o senhor sabe estas coisas? Não sei, só sei que sei. Se você ainda não viu de perto, esta é a oportunidade. O cego que abalou Camboriú. Pastor Adão Santos. Dia 12 de maio. A partir das 13 horas, no Ginásio dos Gideões da Última Hora, em 2015.